Eu preciso lhe falar De uma história que aconteceu Alguém morreu pra te salvar E a liberdade alcançar Sua vida tem um preço E alguém pagou por te amar Lá no Calvário sempre está Sua lembrança até voltar Oh meu Deus, o que seria De mim agora? Se um dia Eu não entendesse a sua dor Que deu a vida por amor Oh meu Deus, o que será De tanta gente que não está Neste caminho que é a luz Nesta verdade que é Jesus Eu não entendesse a sua dor Quando eu fui te procurar Não te encontrei Em nenhum bar Fiquei cansado de tentar E a solução não encontrar E a solução não encontrar A vida eterna A vida eterna e a salvação Por amor Oh meu Deus, o que seria Oh meu Deus, o que será De tanta gente que não está Neste caminho que é a luz Neste caminho que é a luz De tanta gente que é a luz É a luz Que é a luz De tanta gente que é a luz Obrigado.